Estreio de Arueira Estreio de Arueira Estreio de Arueira Ficaram acompanhando a solidão do teu destino Estreio de Arueira Estreio de Arueira Estreio firme da família Há muito tempo atrás longe daqui tombou sem vida Só tu me esperou Estreio velho de Arueira Para me conhecer e ouvir a minha despedida Estreio de Arueira 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 Tempo, ou eu por esse mundo derrubado pela morte